Bom dia, bom dia moçada do nosso Brasil, bom dia a essa turma boa do estado de Alagoas. Estou trazendo uma gravação especial para todo iapiense, para todo o sertão alagoano, melhor dizendo para todos nós, telespectadores do Youtube do nosso Brasil. Estou trazendo aqui mais uma vez um serviço que está sendo executado de momento, terra plenagem nesse estradão, ligando a cidade de Inhapi ao povoado Promissão, para trazer só benefício e dificultando a vida dos sertanejos. Um abraço, viu turma boa? É a WM Engenharia, como já é de costume, mostrando e fazendo aí o serviço terra plenagem com qualidade e segurança no trabalho, com o apoio total do governo do estado de Alagoas e do ilustre prefeito Tenorinho Timóteo, trazendo sempre melhoria e benefício para toda a cidade de Iapiense e para todos, melhor dizendo, de toda a comunidade aqui do sertão alagoano, viu turma? Estamos juntos misturados, meus parceiros aí da cidade de Goiás, do estado de Goiás, do estado da Paraíba, cidade de Iapiense, Alagoas, meu carinho e respeito. Quero agradecer a todos vocês, meus assinantes e seguidores e para aqueles que não me conhecem, gostaria de se inscrever no meu ilustre canal, meu não, todo canal de todos nós, né pessoal? É só se inscrever aí no YouTube Genildo de Oliveira Silva Oliveira e com certeza vocês vão visualizar grandiosas gravações, divulgações e comentários espetaculares sobre o futebol amador de cada município alagoano. Vai lá, se inscreve, dá o like e eu agradeço com certeza e sempre estarei entregando vocês na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Turma boa!